Tem muito tempo que eu venho trazendo vídeos para o Keydrop e eu já trouxe alguns vídeos falando sobre ganhar saldo de graça aqui no Keydrop. Será que é possível? Bom, muito tempo que eu já trago vídeos aqui para esse site, tem várias formas sim de você ganhar saldo de graça e hoje eu vou apresentar para vocês algumas delas. A primeira forma aqui é você utilizar o código promocional do DNX CSGO. Você vem aqui, eu introduzo o código DNX CSGO, pode clicar em aplicar. Mas só que tipo assim, no meu caso, como é meu código próprio, eu não consigo utilizar, certo? Eu sempre deixo um link aqui na descrição, como vocês podem ver aqui, Keydrop e também o link de um sorteio que eu estou fazendo de faca, tá? Eu vou clicar aqui no link do DNX, que é o da descrição, que é o seguinte, sempre que você clica pelo link na descrição, você vem aqui mais seguro, por isso que eu deixo na descrição. Para você não cair em golpe ou scan ou qualquer coisa parecida, tá bom? Bom, aqui como vocês podem ver, utilize o código para obter um bônus de carregamento de 10% e receba 0.50 de saldo. Reindivique seu bônus, o seu código é DNX CSGO. Bom, galera, aí o que que acontece? Que eu estou falando para vocês, só de vocês utilizarem o cupom DNX CSGO, você já está ganhando um saldo grátis. Agora é o seguinte, você também pode ganhar duas caixas grátis, participar do sorteio Champions, receber um bônus de carregamento. Se você fazer o depósito, qualquer depósito que seja, se você depositar, eu recomendo que você deposite 2 dólares, que você pode clicar no outro link da descrição que está aqui abaixo e participar do sorteio de duas facas aí. Eu acho muito interessante, o que que vocês acham? Aqui como vocês podem ver, eu posso estar ganhando mais ou menos, mano, 1.500 dólares, somente depositando pouco saldo. Porque é o seguinte, são bônus que podem ter nas caixas, participar do sorteio, não estou falando que você vai chegar aqui e vai ganhar esse saldo aqui, porque é uma estimativa que pode sim ganhar ou não. Esse site é um site como todos os outros, 50x50, então você tem que ter muita responsabilidade na hora de vir cá. Eu não vou falar que você vai chegar e vai ganhar 100% aqui não, porque é mentira. Como eu falei para vocês, rapaziada, aqui no Keydrop, a gente encontra formas de ganhar skins de graça. E onde é que são essas formas? Você pode, além dessas primeiras coisas, você primeiro aqui tem as caixas gratuitas, né? Como eu já falei para vocês, é uma das melhores formas para você estar ganhando coisas de graça. Tem as famosas caixas diárias, mano. Essas caixas diárias são muito importantes para a gente setar em um público. Como assim? Você pode vir cá, caixa diária. Eu vou vir aqui na caixa diária, eu vou mostrar para vocês se eu tiver, é claro, né? Todos os dias você pode estar vindo aqui e abrindo caixas. Mas como assim, Dan? Todo dia eu vou abrir caixa de graça para quem aguente, né? Então, bom. É o seguinte, como que funciona? Você vai só ter um avatar do Keydrop, tá vendo? Você vem aqui e escolhe um desses avatars, você vai baixar, vai definir como o perfil da sua Steam. Depois você pode selecionar qualquer caixa aqui, ó. Vou selecionar uma caixa que ganhei 25 de Gold. Posso ganhar 75. Esses Golds, galera, são aqui, ó. Eu tenho 16 mil Golds. Você pode utilizar basicamente para abrir e fazer abertura de caixas, tá bom? E é muito tranquilo, galera, porque é o seguinte, como eu abri essa caixa aqui já há pouco tempo, eu já vou poder abrir mais caixas daqui a pouco tempo também, tá bom? Então, tipo, isso é muito raridade. Se caso você deposite também, você vai tendo os mais levels para você e com mais levels você tem mais drop de caixas. Por exemplo, se você abrir uma caixa de 1,2 dólares, você tem direito basicamente de participar do nível 2. Agora, o nível 3 é o seguinte, combata uma batalha de caixas por um valor mínimo de 1,5 dólares e aí você já vai estar no nível 3. O nível 4, fazer um upgrade de um valor mínimo de 7 dólares. Tá vendo? São algumas missãozinhas aqui, eu só estou te falando no caso de você depositar, tá bom, rapaziada? Não estou falando que você precisa depositar para ganhar, não. Como eu já falei, esse vídeo se resume em trazer algumas formas para vocês ganharem saldo totalmente de graça. E realmente é, isso aqui no caso é só um bônus para quem, por exemplo, for depositar. Bom, é o seguinte, mais uma dica para vocês, rapaziada, é o seguinte, vocês podem vir cá, bem nesse canto aqui. Depois vocês vão aqui em minha conta, tá? Vamos ver minha conta aqui, eu já peguei bastante de skins de graça. Você pode vir aqui em ouro grátis, é uma nova forma para você aí estar conseguindo ganhar aqueles goldzinho, né? Que nem você ganha todos os dias na caixa. Que é o seguinte, e aqui tem as quantidades de golds que vocês vão ganhar. Aqui no caso tem 18, você pode mostrar as tarefas, as tarefas são completadas de 0 a 1. Mostre suas skins no Keydrop, você pode postar algumas skins no Facebook do Keydrop, ou coisa do tipo. Adicione o endereço de e-mail, coisa bem simples mesmo, tá, rapaziada? Mostre seu drop no Instagram, siga no Instagram, entre no GoPro do Facebook. Tem muitas missãozinhas assim. E é o seguinte, tem uma outra missãozinha muito legal, que é convidar amigos com o código promocional, tá bom? Você vai pegar o código promocional aqui e vai divulgar para os seus amigos. E é o seguinte, você vai ganhar basicamente alguns saldos de graça, tá vendo? Exiba seu drop no seu perfil do X, junte-se ao nosso canal do Telegram. São várias missãozinhas que eu não vou ficar entrando em detalhes. Mas, contudo, ao todo, você tem basicamente os saldos de Gold. Com esses saldos de Gold, vocês têm direito à área Golden Área, tá vendo? Aqui você pode basicamente abrir todas essas caixas, dependendo do saldo que você tiver. Eu, particularmente, vou abrir essa do Topax, que é 700 coins que tem aqui disponível para a gente. Será que eu vou ganhar alguma coisa? Será que eu não vou? Não sei, mas essa é a realidade, rapaziada. Bora aqui, bora. Vamos ver se o DM está com a sorte em dia ou não. Beleza, rapaziada, beleza. Lindo, 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 lindo. 2 dólares e 53 centavos sem fazer quase nada, rapaziada. São 3 dólares. Eu estou subindo uma banca aqui e eu quero que vocês me acompanhem, tá, rapaziada? Nessa abertura de caixas. Eu vou fazer diversos vídeos. Eu acredito que o K-Drop dá para a gente lucrar bastante. Eu comecei com essa banca muito baixa e estou querendo... E tendo planos de aumentar ela até uns 200, 500, 700, 1000 dólares. Então, para vocês acompanhar essa saga, se inscreve aqui nesse canal. Deixe o gostei que vocês vão acompanhar e vão curtir demais as evoluções, as dicas e muito mais. Bom, galera, agora são 5 horas da manhã quase, ou 4 e pouca da manhã. E tem mais de 4.600 pessoas online. Você já parou para pensar nessa possibilidade? O site do K-Drop é um dos maiores e mais confiáveis. Por isso que eu estou te recomendando para vocês. Se caso vocês quiserem abrir caixas, tá bom? Bom, eu, Denis X, vou me retirando por aqui. Mas vocês podem continuar assistindo a algum dos vídeos aqui do canal. Um grande abraço, valeu, falou e até a próxima. Fui!